Well, I can't decide, should I dance or should I die? I, I can't decide, should I dance or should I die? I'll be there for three weeks of test. And the irony is that when I finish the last test and I decide, I don't know why I'm going to use Twitter, which is what I'm less using, to just throw the phrases in the way, just to give a disparate with a life... PÁ! ...Nossa, to do video and to do the clip or to do the phone, it's not a return. But, then, I immediately met a guy with a treta on, let's say, Otaku no CK brasileiro, because a creator of content was accused of plagiar by a YouTuber gringo. I don't want to be talking about the name, but let's go to the audience. In the case, it's a Sati, because it's funny. She has a channel with more than 600.000 subscribers, she studies the right thing, but she doesn't know what is plagiarity. And the worst was that she took the video from the air, left it restricted to not be able to see, and all the time, she doesn't have plagiarity. O cara apontou o texto dela, seguia o mesmo roteiro do dele, tinha as mesmas piadas, no mesmo time e da mesma maneira. Tudo bem, ela tirou e disse que faria um vídeo pra explicar o caso, mas a explicação foi o que eu já esperava. Falar, falar, ser prolixa e não dizer porra nenhuma. O curioso é que no meio de tudo que ela disse, ela ainda foi bem clara e falou, eu estou traduzindo um outro vídeo pra criar conteúdo meu. Cara, isso é meio foda, você acabou de entrar numa treta por causa disso. Mas é óbvio, ela sabe o que ela faz, até como a Bruna disse um pouco, complementando as coisas que eu escrevi, os links estão na descrição pra vocês poderem ver melhor. Sempre que dá uma treta, é benéfico pro alvo, por incrível que pareça. Vamos lembrar um caso que gerou muito buzz e foi bom pra pessoa, foi quando o Aruan Félix, retardado, foi lá e pá, cortou a placa dele. Todo mundo foi xingar, foi dar um dislike, não sei o que. Cara, isso foi benéfico pra ele, ele ganhou views e views e mais views, por consequência ganhou inscritos, pá. Nunca mais falou de um caso dele, mas como a fanbase dele cresceu, foi melhor pro trabalho dele. Cara, é irônico. No caso dela, se a gente pensar que a... Vamos dizer, é o termo correto, né? Mas a Blogsfera Otaka, os canais, já envolvendo canais, sites afins, os maiores, ou vamos dizer assim, os mais relevantes. Não existem tantos e meio que parece daquela sensação de, é só eu e meus amigos podemos ser fodas aqui, o resto aqui se dane. Há muito assim de protecionismo, eu vi gente que tava protegendo. Aí começa aquela, puta, mas começa aquela frescura que é engraçado. A mina não pode errar, que aí se você fala alguma coisa, você é machista, você é isso, é aquilo, é bolsominio, é a puta que pariu, mas a mina nunca tá errada. Cara, e pior que pra mulher isso dá muito certo jogar nesse vitimismo, porque nesse universo nerd ela pode fazer qualquer coisa, e qualquer coisa assim que incomode ela pode dar uma de vítima e pronto, porque também internet o que mais tem são escravocetas e desculpa, por mais que tenha... O foda é... É, pedi desculpa, cara, é... Existem as minas que realmente gostam dessas coisas, fazem um conteúdo bom e não apela para o seu lado físico para atrair audiência ou mantê-la. No entanto, não são muitas que a gente vê ou acaba descobrindo por causa disso, delas focarem mais no conteúdo. Aí eu posso citar até dois nomes. Tem, por exemplo, a Haru, que ela talvez é uma das grandes e também é bem conhecida. Ela tem um conteúdo otaku muito legal. É uma menina bonita e ela não fica... Ela não vende o conteúdo pelo visual dela, mas sim pelo conteúdo, o carisma dela em si. Tem uma outra menina que eu já... É, meio a voz dela me incomoda um pouco, mas o conteúdo dela também é bom, que é a Gabi Xavier. São duas que focam o conteúdo. E são duas meninas bonitas que não apelam para aquele decotão coração estilo Morrigan para ganhar sua audiência. Por outro lado, existem muitas outras que elas fazem o que? Pegam um controle de Xbox, botam aquele headset com a orelhinha e falam Ah, eu sou gamer, partiu jogar meu Play 4. Tem muito disso. Por mais que tenha piada, existem muitas reais. E tem umas que, cara, é puramente no porte físico. Não vou citar nome, mas tem uma menina aí que só cresceu o canal dela praticamente por causa dos escravos feitas. Que é, tipo, ridículo. Porque o conteúdo é muito besta. Mas, foda-se. Voltando à questão do plágio que ela fez. Detectaram cinco vídeos que o conteúdo dela é idêntico de fora. Aí, no final, ela falou, 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 falou. E só piora. Coisas como, ah, quem nunca deu um Ctrl-C, Ctrl-V e fez um trabalho escolar? Caralho. Um trabalho escolar é uma coisa. E, queira ou não, nele nós colocamos fonte. Aí ela disse que pegou partes de texto na net, texto dali, texto daqui, texto daqui, e fez o roteiro dela. Quando nós fazemos algo e pegamos referência de diversos lugares, criamos o nosso, não beneficiamos disso e não damos os devidos créditos, links e afins, qual é o nome dessa atividade? Pois é, chama-se plágio. Quando ela entrou com esse detalhe na parte acadêmica, foi um pouco, não foi nem um pouco, foi muito pior. Porque, ah, esse aqui, por exemplo, faculdade, minha filha, TCC é onde o pente fino mais rola e isso pode dar uma merda. Porque professores têm programa pra detectar plágio. E se o aluno foi burro e plagiou, ele se fode, não dá pra colocar palavras amenas aqui, realmente se fode. Duas coisas que dão muito ruim no Brasil, você não pagar pensão e você plagiar TCC. Dá merda, dá grande. E nisso, não vai só ela, tem muitas coisas, nem até os cachorros estão tretando por causa disso, porque eles sabem que foi plágio. Ou eles estão brigando porque é bolacha ou biscoito. Enfim. Nisso entra até as mídias tradicionais, porque elas também, elas não criam a maior parte do seu conteúdo. É muita tradução que não tem referência de onde é feito, como se o texto fosse delas. Isso acontece muito nas mídias grandes, mas meio que as pessoas esquecem na mídia grande pela ser grande. Tem aquelas intermediárias que elas, vamos dizer, elas não são grandes, mas às vezes elas estão na network de uma grande, então elas conseguem ter um bom alcance. E também elas fazem isso. Porra, tem um site que eles tinham que mudar o nome deles pra Comic Book Brasil, porque é a tradução de tudo do Comic Book. Não tem o link do original, eles ainda distorcem pra fazer um bait e no fim eles cagam a matéria. Mas, clickbait, tons, view, money, vão mudar? Não. Se a galera acessa é porque a galera quer esse conteúdo ruim. Então, acaba tendo o que merece. Aí não dá muito pra reclamar. O que você pode fazer? Cara, é... Site, canal. Porra, o conteúdo não tá legal? Para de cessar, porque a pessoa acaba sentindo. Ela vai ter que buscar outras formas de fazer. Sabe? Ela vai ter realmente que fazer um bagulho direito pra ter aquele conhecimento de novo. Outra coisa que também é muito comum nisso é, por exemplo, os lugares que vivem de teoria, né? E aí nem sempre está tranks, né, galera? Porque... Muita coisa... O que é mais comum. Reddit, NeoGap. A galera cria uma teoria lá. Cria ponto de vista. Um ponto de vista. Vai a algum BR que faz... Ah, nunca vão adivinhar de onde eu peguei. Pá, traduz e faz. Sem falar nada. Incrível, mas... Cara, acho que tá... Tudo certo. Então, galera. Vem aqui ver bem isso aí. E, tipo... Veja os dois lados. Compara. O que pega um pouco pior pra ela é que tá na cara. Que ela realmente pegou. Não deu crédito. Fez nada na defesa. Ela falou e não disse nada. Ainda deixou claro que continuará fazendo. O cara que foi plagiado, ele também tem um canal no Dailymotion. E ele colocando o vídeo comparando os dois pra mostrar o plágio. Sabe o que aconteceu? O vídeo dele foi derrubado porque ela deu strike de direito autoral. Cara, é... Tipo, o poste tá mijando no cachorro. Que porra é essa? Mas, é isso, galera. Foi um pouco. E vejam bem as coisas. Analisem. Tem um pouco mais de critério. A gente sabe. Dependendo da rotina. Às vezes a gente só quer ver alguma coisa. Desestressar. Pra desligar um pouco do mundo. Você não tá errado disso. Mas, a partir do momento que você vê alguém que tem um conteúdo que você quer seguir. Observa. Vê se realmente vale a pena. Tudo mais. Os canais que eu citei. Se você foi algum deles. Gostar do conteúdo. Deixar lá um comentário. Que você chegou através do Renan. Ou a Aka do Armadura Nerd. Também. Pra ajudar um pouco a nossa divulgação. E eu quero saber de vocês. Aí nos comentários. Até a Leona também tá puta com essa treta. O que vocês acharam disso tudo? Qual a opinião de vocês? A questão da visão. Foi plágio? Não foi? É biscoito? É bolacha? Foi pênalti? Não foi? Teve VAR? Não teve? Não, pera. Tô misturando as polêmicas. Deixa aí o seu curtir. Você é novo por aqui. Clique em se inscrever. Clica no sininho pra receber nossas notificações. E nos vemos em um próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.